Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, canal TalkBackBR. Galera, hoje venho com mais um tutorial, né, hoje vou fazer um tutorial aqui de Windows, né, do NVDA, né. Na verdade é de como transformar o NVDA em uma voz SAP 5. Pra que você quer isso? Pra quando você ir ler um livro e a voz que esteja configurada no NVDA se torne uma voz SAP 5, beleza? Isso é muito interessante pra quando você quer ler um livro, tipo, com Eloquence e tal, né, no Kindle, no Balabouca, enfim, dos Vox, né, ler livro ou usar mesmo com um sintetizador, né, um sintetizador SAP 5. E aí você pode usar a voz que está padrão no NVDA. Ah, galera, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, marque sininho de notificações, né, dá o seu like aí pra fortalecer aí o canal, fortalecer a acessibilidade e, enfim, dá uma força aí pra nós, beleza? Vamos lá pro tutorial, né, estou no desktop aqui do Windows, né, vou, assim, eu vou explicar aqui, você, eu baixei, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, né, Isso foi o Diego lá do Grupo Super Usuários que passou pra mim essa chave de registro, né, digamos, não é nenhum addon, é uma chave de registro que consegue fazer com que o NVDA se comporte dessa forma, beleza? Aí, eu baixei, né, esse arquivo, né, que ele tem no formato zip, você descompacta, joga lá no disco C do seu computador e vai instalar os seguintes arquivos. Aí, vamos lá. Disco C, né, ó, a voz, eu vou diminuir mais o volume, a velocidade aqui, velocidade 35, né, e vou no disco C, né, então eu estou com o disco C, vamos ver. Aí, você coloca aqui, beleza? A pastinha NVDA SAP, vou dar um N pra cair logo nela. Aí, você... Aí, tem as introduções de instalação, install, sap, né... É o .reg, né, que é o .registro. É, tanto 32 quanto 64. Aí, você vai instalar os dois, né, eu vou instalar primeiro esse aqui. Vou instalar, ó, vou instalar, né, dar um Enter em cima. Área de trabalho segura. Alt Y. Ok. Sim, é no caso aqui. Editor do registro, diálogo, as chaves e os valores contidos em C. NUDA SAP, install, nufda SAP, 32.rede foram inseridos com êxito no registro. OK, botão, espaço, prenuntar SAP, janela, modo de exibição de itens lista. Install, nufda SAP, 32.rede 1 de 9. Aí, tem, aí vou... Install, nufda SAP, 64.rede 2 de 9. Tipo, entrada. Vamos instalar os 64 também, tem que instalar os dois. É, vamos lá. Área de trabalho segura. Controle de conta de usuário, diálogo, controle de conta de usuário desejo. Ah, o título, né, claro. Editor do registro, diálogo, adição de informações, pode alterar, excluir um valor acidentalmente e fazer com que os componentes parem de funcionar corretamente. Se você não confia, não, botão, sim, botão, alt mais S. Sim, bom. Editor do registro, diálogo, as chaves e os valores contidos em C. NUDA SAP, install, nufda SAP, 64.rede foram inseridos com êxito no registro. OK, botão. OK. Espaço, pressionado. Pronto. NUDA SAP, janela, botões de navegação, ba... Locais recentes, botão. Aí, aqui, eu vou testar no Kindle, por exemplo. Eu vou ver qual é a voz que está no Kindle. O Kindle é aquele leitor de livros da Amazon. Primeiro, eu vou fazer aqui, ó. Você abre o menu, Iniciar. E bota... Painel de controle. Entra aqui em Painel de controle. Caixa de pesquisa, edição, pesquisar painel de controle. Escreve aqui, FALA. Deixa eu ver aqui. A, C, A, F, 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 A, L, A. FALA e desce com a série. Reconhecimento de FALA link, configure o modo de funcionamento do reconhecimento de FALA no seu computador. Não é esse, é esse outro aqui, ó. Alterar configurações de texto para FALA link. Alterar... Alterar configurações de texto para FALA link. Alterar configurações de texto para FALA link. Alterar configurações de texto para FALA. Entra aqui. Propriedades de FALA diálogo. Texto para FALA página de propriedades lenta, normal, rápida. Você pode controlar as propriedades e velocidades. Aí aqui, né, eu vou contar. Usar o seguinte texto para demonstração. Seleção de voz caixa de combinação da SAP e do ALT mais S. Ó, já tá o NVDA SAP. Mas eu vou mudar. Vou botar uma outra voz aqui pra vocês terem uma noção. You have selected Microsoft Sierra Desktop. English, United States, as the computer's default voice. You have selected Microsoft, Maria Desktop, Português, Brasil, as the computer's default voice. Um meta. Botei a voz Maria e vou deixá-la aqui, beleza? Dão OK. E vou sair aqui, vou abrir o Kindle. Vou abrir o Kindle. Eu tenho aqui um PDF de um edital aqui, de um concurso público. Deixa ele abrir aqui que ele vai começar a ler com a voz Maria. Kindle para PC. Final inicializando o Kindle. Kindle para Kindle. Kindle edital Prefeitura de Belém 1.pdf Janela. Kindle edital Prefeitura de Belém 1.pdf Janela. Tutorial. Fazer flashcards, estúdio e domínios principais. Visualização de página do livro documento. 10.5.2 no caso de perda ou roubo do documento de identificação. O candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial. Aí eu vou fechar o Kindle novamente. E vou abrir o painel de controle. Fala. Fala e desce. Aqui novamente. E vou botar a voice-up 5 do NVDA. Apareceu lá, né? Tem aqui. Usar o seguinte texto para demonstrar a voz de seleção de voz caixa. Você tem selecionado o microsoft zero desktop. Tem aqui. Usar o seguinte texto para demonstrar a voz de seleção de voz caixa de computador. Usar o seguinte texto para demonstrar a voz de seleção de voz caixa de computador. Alternar um botão. Abre aqui o Kindle. Vamos ver. Vamos ver como está clicando. Pronto, ele é. Já começou a ler com o Kindle. O Kindle com o sabo sim. NVIDIA com o sabo sim. NVIDIA. Davar espaço para o NVIDIA. Parou. Que é o comando para parar a leitura no Kindle. Para pausar, no caso. Eu vou iniciar novamente. Espaço. 18.9 após o cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial designada pela prefeitura municipal de Belém PMB. O candidato nomeado somente será impostado se for julgado hábito física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inápito para exercer o cargo. E é isso, galera. Um tutorial bem interessante, né? Aí você pode usar o SAP 5 do NVDA aí, né? Se eu mudar a voz, consequentemente vai mudar aqui nele também, né? Vou tentar usar o Speak, né? Vamos ver aqui se funciona. Só mudando aqui pelo NVDA Menu. Preferências. Preferências. Configurações. Se cedida. Dicionário. Submenu. Configurações. Se cedida. Vou pelo caminho aqui mais fácil. Configurações do NVDA. Geral. Configuração normal. Diálogo. Categorias. Geral. 1 de 14. Fala. Fala. Se eu ir no comando logo aqui que é mais fácil. Espera aí. Shift. S. Modo dormir ligado. Modo dormir desligado. Visual. Vamos lá. Selecionar. Sintetizador. Diálogo. Sintetizador. Caixa de combinação. M.M.T.T. Microsoft. Espeja. Nuance. Vocalizer. Express. H. Voice. O comando pra abrir isso aqui, galera, é... Ctrl. S. Intercule NVDA. Vozes Windows On. Sem fala. Vozes. R. Micro. I.V.I.S.P.A. TNG. Speak.MG. King. 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 . Vou dar barra de espaço, vamos ver se ele vai ler com o Speed. Espeanço. 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 Vou dar barra de espaço, ó, beleza. E é isso galera, né, é, viu, viram, é isso aí, né, ele lê com qualquer voz que você colocar como padrão no NVDA, né, se transforma em uma voz SAP 5. E é isso galera, gostando do tutorial, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo e marca o sininho de notificações. Ah, vou deixar o, a pastinha com os, com a chave de registro aí, é, na descrição do vídeo, beleza, e é isso aí, fui.